Fala jovem gafanhoto, The Boys tá chegando aí e eu não sei você, mas sempre que eu vou assistir uma nova temporada eu fico perdidinho das outras temporadas tudinha que já passou, lembro de porra nenhuma E pra ajudar você e pra me ajudar também, vou tá trazendo esse resumo aqui da primeira até a terceira temporada de The Boys pra gente poder assistir com tudo fresquinho na cabeça, bora lá Resumo da primeira temporada de The Boys A temporada começa com o nosso garoto Hilt, que é um dos principais ali da série com a sua namorada conversando de boa, sossegado, na nave, suave na nave quando do nada o fila do trem bala passa como se fosse um carrinho bate-bate e simplesmente explode a namorada então depois desse acontecimento a gente descobre que o Hilt era um simples vendedor de eletrônicos e mesmo assim ele fica tentando fazer com que o trem bala, os supers em si pagassem por aquele acontecimento mas como a Vort era muito poderosa, ela fica tentando fazer de todas as formas com que o Hilt aceite um valor ali em dinheiro pra poder esquecer a parada toda e acabasse só que o homem fica encucado com isso acontece uma cena na loja de eletrônicos onde o Hilt trabalha que aparece aquele, o translúcido, que é o cara que fica invisível do set por algum motivo eles tretam lá, que eu não lembro exatamente qual então eles acabam tretando lá e o Butcher aparece também então tretam o Hilt, o Butcher e o translúcido aí por incrível que pareça eles conseguem derrotar o translúcido que era forte pra caralho, o cara pensa que não mas o Infeliz era invisível e era super forte complicado de enfrentar, mas os cara conseguem abater lá dando um choque da pele dele, o choque era meio que o ponto fraco então dá certo, eles conseguem nocautear ele e prender o translúcido aí eles prendem o translúcido naquela gaiola que tá toda eletrizada, por isso que ele não consegue sair e enfim eles conseguem acabar matando o translúcido basicamente aí a gente descobre que o Butcher é um psicopata que quer matar ou então quer foder com todos os supers porque ele não gosta um pouquinho do Homelander que ele acha nessa época aí que o Homelander tinha, sei lá dado um sumiço na mulher dele, a Becca então também a gente conhece o francês que é o francês lá, psicopata que gosta de arma o Leitinho, que é um ex-agente aí e também conhece a Kimiko, que é uma super que o francês salvou e que também acaba se juntando com os The Boys depois disso, a Starlight, que é a luz estrela ela entra pros set, depois que o translúcido morre e ela entra no começo na inocência, né? achando que tava entrando na Liga da Justiça por pouco tempo ela já descobre que os cabos são pau no cu e fica puta com os cabos e já quer lascar com os set também então ela conhece o Hilt e tal aí começa a se entrosar e acaba que eles dois meio que se combinam de lascar com a Vought, né? que ela entendeu que os cabos são do Fidikenga aí nesse embrulho eles descobrem que os supers meio que foram criados pela Vought com o tal do Composto V nesse meio tempo também a gente vê os pau no cu dos set meio que lidando com questões em si a gente vê que o Homelander finge ser um super-herói mas é um psicopata a gente vê o Trem-Bala que era viciado em Composto V a gente vê a Rainha May que apesar de tá no meio ali dos pau no cu ela era menos pau no cuzinha assim, né? ou ninguém queria não ser e no final da temporada basicamente culmina com umas batalhas pesadas a negada descobrindo que o Composto V era o que dava o poder aos supers e que tinha sido a Vought quem tinha criado isso e por fim o Butcher descobre que a esposa dele, a Becca que ele achava que o Lander tinha dado sumiço nela na verdade tava viva e tinha o filho do Homelander que aí a gente... puta que pariu esse é um final de primeira temporada resumo da segunda temporada de The Boys ela começa com a negada dos The Boys fugindo porque a Vought tinha meio que incriminado eles e então aparece a Tempesta que foi uma personagem bastante interessante ela parecia ser uma fodinha que meio que até batia de frente ali com o próprio Homelander ela chegou a aguentar a rajada ali de laser, né? que o Homelander solta dos olhos aguentou nos peitos ali e segurou então a bichera forte e ela era interessante assim no sentido de manipulação a bichera rapariga era manipuladora pra caralho mas aí com pouco tempo a gente já descobre que na verdade ela era uma ex-nazista bichera meio velva, mas era uma velha enxuta era um ex-nazista que tava ali ajudando a Vought a tentar conseguir um controle maior sobre a população e tava também realizando ali uns experimentos periculosos com composto B ali em humanos pra criar um super exército de soldados e ter o Homelander ali como líder máximo, né? que ela via nele o auge do supremacista branco daí o Homelander começa a ter uma fé ali com a Tempesta, né? os dois se pegam de vez em quando ali na segunda temporada enquanto isso os The Boys continuam tentando expor a Vought nesse meio tempo aí são os próprios The Boys que descobrem essas paradas toda aí da Tempesta, que é ela que tá organizando aí uma bagaceira um tal de uns experimentos pra criar um exército do capeta nesse meio tempo também o Homelander tá passando por uma crise porque ele ainda tá ligando em relação à popularidade dele, né? ele fica... ele faz as merdas dele porque ele é psicopata e mesmo assim ele quer ter a popularidade então ele fica nesse meio termo não sei se eu faço exatamente o que eu quero e como é que eu lido isso com a popularidade que eu posso perder, tá ligado? ele ainda fica meio um... ainda tá um pouco controlado, né? nessa temporada. Fica também meio puto com o filho dele que é um pouquinho rebelde, não obedece aí depois dessa bagaceira toda a temporada termina num confronto da peste com a Tempesta e a negada dos The Boys que o caba diz, meu amigo, vai morrer todo mundo não tem condições disso que eu não consegui derrotar essa desgraçada não e a bicha solta a raia e é forte e é o capeta na terra é aquela desgraçada só que os caba, por incrível que pareça, consegue dar uma porrada nela e no final, no final, acaba que o próprio filho do Homelander é que dá o golpe finale na mocinha e pra finalizar, o Ryan acaba escolhendo ficar com o Butcher nesse final dessa segunda temporada vaza, enquanto a Tempesta tá só o Caiol e o Homelander fica com cara de bunda, né? no final dessa segunda temporada resumo da terceira temporada de The Boys a temporada começa com o Butcher descobrindo o que ele tem que existe o tal do Soldier Boy que é basicamente o Capitão América ali da The Boys, né? o Capitão América, mas o Capitão América virado do capeta, né? no caso aí ele descobre que esse Soldier Boy existiu e possivelmente existia ele era considerado morto mas o Butcher acaba descobrindo que ele poderia estar vivo e vê nele ali uma pequena chance ali uma esperança de conseguir derrotar o Homelander então ele começa a bagaceira lá vai atrás desse Soldier Boy nesse meio tempo eles descobrem um pouco mais sobre as questões da Vought ali eles descobrem que o Soldier Boy meio que foi um protótipo pro Homelander nascer, né? ele era ali um Homelander ainda não perfeito e acaba descobrindo também que o próprio Soldier Boy era pai do Homelander e nesse meio tempo o Homelander fica cada vez mais despirocado das ideias e a negada tem uma galera que fica meio que contrariando ele e o homem vai ficando cada vez mais puto, cada vez mais puto e cada vez ligando menos pro cacete da popularidade dele aí você imagina um Caba que tem um Homelander sem ligar pra popularidade dele imagina o Diz mantê-lo daí no meio dessa brincadeirinha os Caba descobrem um composto o V-24 que basicamente dá uns poderes instantâneos aí pra quem é normal, quem é humano e o Butcher e o Hilt começam a usar dessa Mizenga só que aí eles também descobrem que apesar de dar esses poderes instantâneos também tem um efeito colateralzinho um pouquinho complicado que é basicamente ele matar em um certo período aí de tempo curto daí perto do final da temporada os cara conseguem libertar o Soldier Boy só que era besteira né, os cara tava achando que ele ia chegar e ajudar todo mundo aqui se unir e matar o Homelander da onde ó sabe que só tem filha da puta nesse super aí o cara revive pirocado das ideias pirocado, chega e sai no meio da rua e causa explosão na galera que ninguém nem sabia que ele tinha esse poder de dar explosão que também não é muito bem explicado se ele já tinha esse poder ou se esse poder foi adquirido depois do tal dos experimentos que ele passou todo esse tempo que ele passou dormindo lá na Rússia, sei lá mas aí acontece isso, o Homelander vaza aí tem essa explosão mas acaba que os homelander conseguem se juntar com ele e convencer meio que convencer ele a ir atrás do Homelander e aí que meio que a série termina na terceira temporada na terceira temporada com o confronto entre os The Boys e o Homelander que é naquela luta pica das galáxias do Butcher, Soldier Boy e o Homelander eles acabam lá dando aquela treta o Homelander bata, apanha, bata, apanha, apanha começa a apanhar no nível tal que dá no pé e foge e os caba como não tem o poder de voar não consegue correr atrás dele então acaba nisso e acaba também com o Homelander finalmente despirocando das ideias e tacando um foda-se pra opinião pública e ele simplesmente chega ao ponto lá de que o cara tem um manifestante que tá se manifestando contra ele, ele simplesmente solta um rajadão no caba e expoca o caba e acabou-se e daí do nada, metade da população acha legal o cara ter expocado o cara lá que era um manifestante contra qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência você viu que a gente tá começando aí com esses vídeos longos né então deixa um comentário aí, dá um engajamento aí pra ajudar o nosso canal aqui a crescer e eu poder finalmente ganhar alguma coisa com esse canal aqui porque até agora é só trabalho ligado